Fala pessoal, hoje no Tá Na Hora SC, nós vamos falar sobre as capivaras, que olha, cada vez mais estão sendo vistas aqui pela capital. Aqui mesmo nesse ponto, onde aconteceu o flagrante deste último final de semana, com a família passeando com pilhotinhos e tudo mais. Por que estão aparecendo e surgindo tantas por aí? Todos os cuidados que tem que se ter quando encontrar esses animais. Tá Na Hora SC, eu conto tudo pra você, até mais. Tá Na Hora SC